Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma pochete que vai lhe auxiliar quando você for para suas feiras de artesanato ou até mesmo para usar no dia a dia no ateliê Aqui eu fiz a minha para colocar a maquininha de cartão, uma caneta e o celular para usar quando está nas feiras de artesanato Você tem tudo sempre à mão, porque nem sempre a gente tem bolso E também aqui tem um bolso, você consegue colocar itens maiores Tem um caderninho, se você quiser, para anotação E a alça dela é regulável, você amarra conforme a sua necessidade Vamos lá? Então vamos aos materiais Aqui você vai precisar de duas tiras de 82 cm de comprimento por 5 de largura que serão as tiras que nós vamos usar para amarrar Se você quiser substituir por alças de nylon e tal, fica a seu critério aí Aqui, para o bolso, nós vamos utilizar aquele bolso que vai na frente Nós vamos utilizar 13 cm por 30 cm Aqui eu vou usar tecido principal, né? Que é um tecido já dublado E forro também na mesma medida Não vou utilizar manta aqui no bolso por o meu tecido ser dublado Mas se o seu tecido for um tecido normal e você preferir usar, fica aí a seu critério Um puxador E um zíper de 31 cm Aí aqui Na parte da frente, então, teremos uma peça de 16 cm por 30 cm Uma no tecido principal Uma na manta, né? Que eu estou usando acoplado E uma no forro Que aqui eu vou fazer igual, né? Esse mesmo azul Nessa medida Um tecido principal Um manta E um forro Nessa mesma medida E aqui, a parte de trás Tecido principal Manta E forro Com 26 cm Por 30 cm Aqui eu estou usando o forro e o tecido principal iguais, né? Só estou mudando lá o tecido do bolso Mas aí, fica a seu critério Como você preferir fazer Então, eu vou começar pelo bolso Vou colocar Frente com frente, né? Forro e tecido principal Se você for colocar uma manta Coloca a manta aqui atrás Manta, acoplada e tal Na parte de cima, né? Aqui o meu tecido, ele não tem direção, né? Mas na parte de cima Esse seu tecido tiver direção Você vai alfinetar Porque vamos passar uma costura aqui Aí, as tiras eu também vou fazer agora Eu vou fazer assim Vou dobrá-las ao meio Alfinetar toda a lateral E aqui na ponta Eu vou costurar em diagonal Assim que eu quero um efeito diferente da pontinha, né? Então, em um dos lados das pontas Você vai costurar O outro você deixa aberto Que é onde você vai usar pra desvirar E como também vai ser costurado pra dentro da peça Não precisa de acabamento, né? Você vai alfinetar as duas tiras Alfinetei aqui a segunda tira também Agora eu vou lá na máquina passar a costura em tudo Ó, então passei a costurinha aqui Passei também nas alças, né? Nas alças, olha Eu costurei enviasado aqui, né? Pra dar uma pontinha diferente Agora a gente tem que cortar o excesso de tecido Ó, vou tirar aqui, né? Deixando uma margem pra costura E aí, eu vou desvirar Cada uma das alças, ó Um lado é enviasado O outro lado tá aberto Com esse lado aberto eu vou desvirar a alça Essa aqui é a mesma coisa, né? Um lado é enviasado O outro lado tá aberto E eu vou desvirar das duas Aqui no bolso Eu vou abrir aqui Acertar direitinho a costura E vou passar uma costurinha aqui Pra dar um acabamento, né? Eu vou levar no ferro também Antes de passar a costura Pra acertar direitinho aqui a costura Como ele é um tecido dublado e tal Ele pode ser um pouco mais resistente Pra conseguir fazer a dobra Se você achar necessário Leva o ferro E depois leva a máquina de costura Então passei a costurinha aqui, né? Agora vou colocar naquele corte De 16 por 30 Aqui eu tenho o tecido principal E a manta só, tá? Eu vou pregar o meu bolso Então vou posicionar ele aqui Bem embaixo Vou alfinetar E vou passar uma costura Nas duas laterais Na parte de baixo Não acho necessário Passar a costura agora Passar a costura aqui Nas duas laterais Ó Passei aqui a costura Nas duas laterais, né? Agora Eu vou vir com uma reguinha Posicionar ela aqui 12 centímetros Posicionei, ó Certinho aqui 12 centímetros pra cá A contar da costura E vou Passar um risco aqui Tô usando aquele giz de alfaiate, né? Que ele sai depois Vou riscar assim Pra depois passar a costura aqui Aqui eu quero que A minha maquininha, né? Pra colocar E quero colocar uma caneta Também posicionada do lado Então por isso que eu tô fazendo E aqui eu vou deixar livre Se você pensar Ah, eu quero colocar um X objeto Ou também ver Se, né? Se 12 centímetros Se 12 centímetros é o suficiente Pra sua maquininha Se ela for maior e tal Aí você muda também Ah, eu quero colocar outra coisa Que eu acho que é mais útil Você calcula aí E risca pra fazer Ou prefere deixar Sem nenhuma marcação Também Fica aí a seu critério Só pular essa parte Ó Coloquei 12 centímetros Até aqui, né? No meu risco Eu calculei 4 centímetros Pro lado Vou riscar novamente Eu vou passar Essas duas costuras Aqui eu quero colocar A maquininha E aqui Eu quero colocar Uma caneta E aqui eu vou deixar livre Então eu vou lá Passar essas costuras aqui E já volto Ó Passei aqui a costura, né? E ficou bem centralizado aqui A parte do meio, né? Mas não foi de propósito Você vê aí O que você pensa em colocar E como pode ficar melhor Eu achei um Que aqui A mão A maquininha E uma caneta E de repente Mais um espaço Pra colocar um bloquinho De anotação Alguma Alguma outra coisa assim Ficaria bem Bem distribuído Agora a gente vai fazer Vai colocar então Vai fazer o corpo principal, né? Da peça Onde vai ter zíper Então vou vir aqui Com o meu zíper Nem abrir ele Vou trabalhar com ele assim Vou posicionar ele aqui Na parte de cima, né? Bem rente E vou posicionar meu forro Ó Frente do zíper Com a frente do tecido principal E frente do forro Com a frente do tecido principal também Aí vou alfinetar aqui Agora vou lá Passar uma costurinha Ó Então passei a costura aqui, né? E agora eu vou abrir aqui Puxar aqui pra baixo E vou rebater a costura aqui Do zíper, né? Ajeita direitinho o forro Se você preferir Pode levar o ferro, né? Vou lá passar minha costurinha Ó Passei aqui a costura, né? Aqui Agora vamos colocar o outro lado Aí você vem Com o tecido principal E a manta Que é aqui no caso Esses dois, né? Colocar Frente do zíper Com a frente do tecido principal E da manta Tenta colocar O tecido principal Bem retinho Com o tecido principal Aí você não precisa Passar duas vezes O puxador E agora você vem Com o tecido de forro E também vai colocar aqui Ó Frente com frente Vai alfinetar Pra depois passar a costura Já passa a costura aqui E já rebate Como a gente fez Anteriormente Ó Passei aqui a costurinha, né? Aqui Rebati também, né? Passei a costura E rebati E agora eu vou colocar o puxador Eu quero que abra assim Então eu vou colocar ele aqui Desse lado E o meu até ficou retinho Se o seu não ficou reto aqui Você pode emparelhar ele Na hora de colocar o puxador, né? Você passa o puxador Deixa reto Depois passa o puxador de novo Ó Coloquei então meu puxador aqui, né? E desvirei as minhas alças E também levei o ferro Agora eu vou fazer assim Eu vou usar como marcação Pra colocar minhas alças O zíper Então aqui Vou vir aqui, ó Em cima do zíper, né? E vou colocar Vou passar uma costurinha aqui Pra prender a minha alça, né? Uma de um lado E outra de outro A emenda eu deixei aqui Pra parte de baixo, né? Nas duas Vou lá passar essas duas costurinhas E já volto Ó Então coloquei aqui as duas alças, né? Aqui E aqui E agora Será que não tem o perigo Da hora da gente fechar Acabe costurando algo que não deve? Eu vou Dobrar aqui A alça aqui no meio, né? Ó Dobro aqui E vou colocar Uma fita Pra prender aqui no meio E a outra a mesma coisa Uma fita crepe Segura E depois não suja de cola, né? Funciona super bem Ó E agora nós vamos fechar, né? Você coloca assim Aí você vai Vai vir aqui Com essa parte de trás, né? E vai chegar até aqui na pontinha Só com o tecido principal Vai unir os dois tecidos principais das peças E a alfineta aqui no fundo Só com a parte principal, né? O forro você deixa fora Aqui acabei alfinetando o forro junto Vamos ver só A parte principal Só aqui é a parte principal Agora eu vou fazer a mesma coisa com o forro Vou alfinetar As duas partes aqui do forro Aí agora a gente arruma aqui em cima, né? E a alfineta Observa se aqui você arrumou certinho Não deixou nenhuma prega Então como que nós vamos fazer? A gente vai vir Vai costurar aqui Logo depois que passou do zíper aqui Terminou o zíper Para de costurar E aqui do outro lado a mesma coisa Começa aqui E termina logo Depois que abaixo do zíper Depois disso A gente vem Costura só o forro E depois costura só a parte principal Lembrando de no forro Deixar um buraco pra desvirar Então depois que eu terminei Vou vir aqui Até que é assim que a minha costura Vou puxar essa parte pra cá E vou costurar o restante Então assim a gente faz Aqui a gente faz tudo Todos juntos E aqui na parte de baixo Forro Costurado em uma vez Tecido principal Costurado em outra Olha só Então ficou pronto aqui, né? Aqui eu costurei os dois juntos Vim até aqui E aqui Depois costurei Parte principal E forro Separadamente Agora a gente vai nos cantinhos Corta aqui os cantinhos Pra na hora de desvirar Ficar mais bonito, né? Ficar um acabamento melhor E aqui O Excesso de zíper Eu também vou cortar E agora vamos desvirar a peça Pelo buraquinho que a gente deixou aqui no forro Vou abrir aqui o zíper Vou desvirar No forro Eu deixei um buraco bem grande até Pra não ter Maiores problemas na hora de desvirar Desvira, fecha o forro E já estará pronta a nossa peça Então ficou pronta aqui A nossa pochete, né? Pra levarmos aí nas feiras de artesanato Ou até mesmo você pode trabalhar Se você gosta de ter algumas coisas à mão Você pode colocar aqui tesouras Uma caneta Alguma coisa de anotação E aqui você tem um estojo, né? Uma parte fechadinha aqui Por exemplo, quando você vai trabalhar lá Com sua maquininha Você pode colocar comprovantes aqui dentro Pode colocar Mais alguma coisa pra ter a mão Ah, você pode colocar a máquina aqui E o celular aqui Vai dar certinho E uma caneta E aqui eu fiz com as alças, né? Que você consegue aí colocar na cintura E consegue ficar maior ou menor aí Conforme necessidade Olha só Eu trouxe aqui Um exemplo De como você pode distribuir Se você quiser saber mais Sobre a minha maquininha Eu vou deixar um vídeo aqui Linkado Onde eu explico Como eu fiz pra escolher E tudo mais A máquina de cartão, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal também Pra não perder nenhuma novidade Já toca o sininho Nos siga nas redes sociais Estão todas linkadas aqui abaixo É tudo ateliê Jus Artes E se fizer uma peça como essa Ou como outra aqui do canal Posta lá nas suas redes sociais E marca o ateliê Pra que eu possa conferir Deixar meu like E meu comentário também Até amanhã, então Às 18 horas No próximo vídeo Tchau Tchau